oi maniquim tudo bem espero que sim estou trazendo agora para vocês uma nova coloração que eu nunca usei aqui vou usar aqui no canal a 7.31 louro médio bege queraton selfie coloração creme óleo de macadâmia mais cistina cor radiante de longa duração kert aqui tá composição pode conter composição da auxílio o modo de usar que vocês vão vocês aprendem aqui no canal não precisa ficar lendo né aqui tem outras coisas falando sobre a marca ó queraton selfie tem cores mais fiéis e radiante escolha a que mais combina com o seu look você obterá maciez brilho e blá 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 aqui embaixo tem com tripa associação de ativos e vegetais óleo de macadâmia fator anti envelhecimento rico em ômega 3 e 7 uma coloração que é rico de ômega 3 e 7 muito bom em cistina o que é cistina não sabia né reconstrutora melhor parte da queratina reconstrutora cistina a melhor parte da queratina ou seja assistindo a mesma coisa queratina né pca traço na hidratante natural dos filhos aqui tem um antes ao antes e o depois o meu cabelo aqui que eu vou pintar o colorir somente a lateral tá a minha lateral tá assim vai ficar assim assim espero a validade outubro de 2021 aqui tem mais algumas coisas perfeita cobertura dos fios branco opa gostei gostei atenção coloração não clareia coloração entendeu gente coloração não clareia coloração que era tão self clareia até dois tons em cabelos naturais e vamos ver para maiores informações tem um saque esse kit contém creme de coloração uma bisnaga de 50 gramas um frasco de oxidante hidratante queratão 20 volumes 75 ml um par de luvas aqui tem precauções e aqui tem mais coisa e agora vamos abrir parar de falar vamos abrir um box só tem aqui ó bonitinho tem escrito aqui vamos jogar e aqui tem uma coisa que vou mostrar pra vocês estava botar até aqui de lado ó ele não tem aquele papel mas se você quiser saber mais instruções fica dentro da caixa ó eu não vou nem abrir a caixa mas na casa de vocês vocês podem abrir aqui dentro tem mais instruções aqui tem o creme né a coloração creme permanente 50 volumes bonita né achei bonita essa cor combinou né preto e lilás tem a oxidante de 20 volumes ótimo volume eu tenho um par de luvas que eu vou não preciso de usar que eu vou usar o pincel e o meu cabelo curto e eu vou pintar colorir só dos lados agora eu vou mostrar pra vocês aqui que eu vou fazer aqui nesse vídeo mesmo é a máscara golden máscara facial hidratante é da beauty face está muito pequenininho para ler mas a sua pele hidratada iluminada revitalizada em poucos minutos contém aminoácidos vitaminas e minerais aqui tá muito pequena letra vou ter que botar uma lupa mas tem 8 grama e aqui com a que se aqui tá pequeno imagina que ah eu vou colocar essa máscara enquanto eu vou fazendo a coloração no cabelo primeiro eu vou colocar ela e parto para a coloração tá bom de vez em quando eu vou querer trazer essas mascarazinhas para vocês conhecerem aqui no canal que é pra gente começar a tratar a hidratar a nossa pele né porque é muito bom então a coloração ela custou 13 reais e 50 centavos e a máscara facial da beauty ela foi 3 e 50 baratinho né essa daqui só foi um pouquinho mais caro do que coriton porque coriton eu consigo achar 9,99 essa daqui foi 13 e 50 então vamos partir para aplicação eu tô fazendo a mistura eu achei a água oxigenada oxigenada dela cremosa eu gostei porque eu não gosto de água oxigenada oleosa olha só meu rosto gente tô igual o boneco de cera já mas eu vou esperar mais um pouquinho para tirar olha igual boneco de cera muito engraçado né gente eu queria trazer essa máscara para não ficar num vídeo só de coloração né ficar um vídeo de coloração e máscara eu não consigo nem rir isso é muito engraçado vou começar a aplicar vou aplicar um pouquinho aqui ó porque vai ser só nas laterais atrás aí eu vou aplicar um pouquinho aqui com vocês aí depois eu vou para o banheiro com espelho e tudo mais vou lá agora depois eu volto com tudo pronto apliquei ó agora eu vou tirar essa máscara agora eu vou tirar essa máscara agora eu vou deixar isso aqui agir por 30 minutos e depois eu volto com o resultado Ah a minha pele tá gostosa de mexer assim ó parece que tá veludada tá veludada não senti tanta refrescância quanto na última máscara que eu passei é porque a outra trazer refrescância essa não só hidratação mesmo gostei mas gostei esse é o antes tá gente olha como eu estou antes e esse é o resultado na verdade eu não mexi e aqui em cima não né aqui em cima continua a mesma coisa só mexer aqui dos lados e atrás como vocês viram no vídeo aqui em cima eu só mudei o penteado um pouquinho cortei vocês viram aí no take que eu botei para frente mesmo é um jeito que eu não gosto de cortar mas é um jeito que eu tô aderindo agora porque eu tô querendo que aqui atrás cresça e aqui na frente fique iguale lá atrás então tô cortando essa forma jogado aqui para frente por conta disso né porque eu sei que os cabelos os fios daqui da frente vão ficar menor do que os de trás cortando assim e cortando ao contrário os da frente ficou maior e os de trás fica menor então eu tô igualando tudo tô gostando desse penteado gostei e aí inclusive deu para ver mais é o trabalho de mexe depois que eu ainda quero fazer o terceiro vídeo sobre descolorino cabelo com química eu quero que o bruno me ajude na terceira etapa do vídeo se você não viu a segunda eu vou deixar aqui para você assistir e eu gostei bastante dessa cor combinou muito tirou o manchado era minha intenção tinha algumas bolinhas de loura aqui e algumas coisas aqui que eu tava tinha algumas coisas aqui que eu tava gostando também aí igualei pintei um pouquinho aqui ó aí igualei tudo aí ficou melhor já fiquei melhor assim eu acho que dá para aguentar pelo menos alguns dias até o Bruno voltar aqui para casa e a gente fazer outra descoloração mas claro aqui eu não vou mexer né aqui só vai crescer e eu corto e depois pinto de novo experimento outras tonalidades outras descolorações uma pessoa me pediu para usar em média em média l'oreal paris então é um pouco salgado para quem fica mudando muito de cabelo né é um pouco salgado é vinte e poucos reais então assim eu vou tentando trazer já tem vídeo de em média aqui no meu canal mas para mim que fica só experimentando não vale a pena gastar dinheiro com a coloração muito cara até porque a gente hoje em dia só procura coisas que estão um bom preço né para gente e que sejam bom e barato não é mesmo eu pelo menos estou assim ultimamente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou e não esqueça se inscreva no canal ative a notificação deixa um like e me siga também no meu instagram porque se a gente chegar a 1k a gente vai começar a postar dicas de cabelo lá também tá bom um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau